Susto, revolta e especulações. A quarta-feira do BBB20 foi bastante agitada. É isso aí, seguidores. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aquele joinha maroto só para nos ajudar. A quarta-feira do BBB20 já começou com um susto para os brothers. Na madrugada de hoje, os participantes que não foram oficialmente avisados que o programa ganhou mais alguns dias se surpreenderam ao descobrir que a final não será mais no dia 23 de abril. Após passarem um tempo conversando aos confinados, voltaram para a sala e se surpreenderam com o telão que já mostrava a nova data da final do reality show, que será no dia 27 de abril. E os brothers foram à loucura, viu pessoal? Na expectativa que a gente está, é maldade com a gente. Parece que volta dois meses atrás. Não se faz, não se faz isso, gente. Com quem está confinado? Mexe com a nossa saúde mental, reclamou Manu. Deve ser trollagem com a gente. Não é possível, concordou Thelma. Babu apontou que a data modificada deve ser um problema de algoritmo do telão. E os brothers passaram um bom tempo olhando para a tela e criando teorias. Poucos depois, Manu se revoltou e disse que o programa não pode fazer isso, sem avisá-los. Não está tudo bem. Explica o que está acontecendo. Se mudou algo, sabe? Eles têm que avisar. Não deixar a gente louco. Estamos nos esforçando para sobreviver. Mas desse jeito, vai ficar difícil. A gente está perdendo o controle. Não sei mais o que está acontecendo. Não existe erro. Existe uma agenda. Não se muda do nada, gente. A agenda não se muda mesmo. Reclamou Manu totalmente chocada. No contrato, diz que o programa pode ir até dia 29 de abril. Realmente, estou preocupada. Deve ter acontecido alguma coisa lá fora. Fiquei triste com isso agora. Já estava na expectativa. Concordou Ivi e Thelma. Relebrou os colegas que já sabia que a final seria dia 23. Muito antes de entrar na casa, E Manu afirmou que não sabe mais no que pensar. Estou até com enjoo. Não sei o que fazer, disse a cantora. Já quase de manhã no quarto céu, Ivi propôs, rindo. Já sei, a gente faz assim. Vamos falar que não faremos a prova do líder. Se não falarem, o que está acontecendo? Mari e Manu concordaram e ampliaram o plano. Vai ficar conhecido como a revolução do número. Completou a baiana, Mari Gonzalez. Ivi continuou rindo e disse que Thiago Leifert colocaria todos no paredão. Como vigança. A mineira afirmou que não vê problema na mudança da data da final. Mas que a produção precisa avisar a casa o mais rápido possível. Se eles aumentam mais ainda, eu aperto o confessionário, fico louca. Se o Thiago avisar, beleza. O problema é não falar nada. O psicológico da gente fica muito frágil. No fim do programa, então nós apegamos a pequenas coisas como a contagem regressiva. Isso tira a única coisa que a gente sabia e nos deixa desprotegidos mentalmente. Respondeu Manu, falando sobre as medidas de segurança adotada pela produção do programa devido à pandemia do novo coronavírus. Manu confessou para Babu que está assustada com a situação e contou ao autor que está tendo sonhos sobre o possível cenário caótico. Estou um pouco assustada. Tive um sonho no qual as pessoas trabalhavam de máscara limpando o tempo inteiro. A mão com álcool. O sonho me assustou. Mas aquilo, claro que pode ser preventivo. Ou pode não estar o caos que a gente pode imaginar. Mas quando foi? Mas quando foi que existiu uma situação rigorosa dessa, hein? Especulou Manu várias vezes. Mas órgãos completamente que não fizeram isso antes, mas não tem como saber. O H1N1 era tão nocivo quanto a essas medidas. Não foram adotadas e deu ruim. Minha família é neurótica. Tenho certeza que estão tomando todos os cuidados possíveis. Respondeu Babu. E falando de Babu, temos o novo integrante dentro da casa. O nome do novo participante do Big Brother Brasil 20 chama-se o Wilson. A almofada do BBB 20. Ganhou mais uma companhia hoje. Com os brothers dormindo, Ava contou sua vida. Para o objeto que ganhou esse apelido. De Babu, isolado, o ator deu o mesmo nome da bola de vôlei. Que acompanha Tom Hanks no filme Náufrago. Em 2000, a almofada com quem bate longos papos e chora quando volta do paredão.